É isso, musica! E não você jamais de novo No mais, não mais, não mais Come on, hit the road jack Não você jamais de novo What do you say? Hit the road jack E não você jamais de novo No mais, não mais Come on, hit the road jack E não você jamais de novo Come on, how you take it Now a woman, now a woman Dock me trick this, sony The menha song, woman, I ever seen I guess if you acting so I had to pack on things and go He's a rubber jack Don't you come back no more He's a rubber jack Don't you come back no more He's a rubber jack Don't you come back no more Oh yeah, this is the Eidens Studio Európa Bajnoki Ezüstérmes formációja Gratulálok nektek Thank you for coming to show you Of course, we will continue with the competition We will continue with the competition